e Arwen, a princesa platinada dos Teleri. Mãe da Galadriel Olá, meus queridos e queridas Token Talkers! Antes de falarmos da Mãe da Galadriel, já peço que dá o like, se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Quer saber? Já aproveita e deixa o seu comentário para a gente subir na relevância do YouTube. Deixa aquela letra que você mais gosta, aquele ponto, o emoji, deixa qualquer coisa que está valendo. Vocês sabem que normalmente eu começo falando pelos nomes. Mas assim como fui o tetê da Amarie, a namorada ou a companheira de Fingrod Felagund, aqui eu vou começar pela história. Por quê? Porque temos poucas informações sobre a Arwen. Então a gente vai ver tudo que a gente tem nos livros e depois eu vou pelos nomes e a gente começa a fazer algumas considerações. Vamos para o Silmarillion. Lá é dito. Aqui nós identificamos que Arwen tinha irmãos, mas que eles não são nomeados. E sabemos que ela casou com Finarfin, o terceiro filho do Alto Rei dos Noldor, Finwë. Ainda no Silmarillion, no Glossário, nós temos o seguinte. Earwen, filha de Olmwe, de Alqualond, irmão de Fingol, desposou Finarfin dos Noldor. Graças a Earwen tinham Fingrod, Orodreth, Angrod, Aegnor e Galadriel sangue Telerin e, portanto, receberam a permissão para entrar em Doriath. Aqui está falando que o Orodreth é filho da Earwen, mas nós já falamos diversas vezes que esse é um dos errinhos que o Christopher Tolkien realmente falou que existe no Silmarillion. E o Orodreth, na verdade, não é irmão de Fingrod, Aegnor, Angrod e Galadriel. Ele, na verdade, é abaixo deles, é filho de Angrod e dele, sim, nós temos Gil-galad. Nós já falamos isso em diversos TTs. Vão estar todos aqui embaixo para vocês saberem mais disso. Mas é justamente pelo sangue da Earwen, o sangue Telerin, ela sendo sobrinha do Fingol, capa cinzenta, é que seus filhos puderam ser aceitos em Doriath, em Beleriand. Temos uma terceira citação dela nos Contos Inacabados quando se fala sobre Galadriel e vamos ver o que temos lá. Era considerada bela mesmo entre os Eldar, e seu cabelo era tido como maravilha sem par. Era dourado como o cabelo de seu pai e de sua ancestral Índis, porém mais rico e mais radiante, pois seu ouro continha alguma lembrança da prata estelar de sua mãe. E os Eldar diziam que a luz das duas árvores, Laurelin e Telperion, havia sido apanhada em seus cachos. Muitos pensavam que essa foi a expressão que deu primeiro a Feanor a ideia de aprisionar e misturar a luz das árvores, que mais tarde tomou forma em suas mãos, como a Silmarils. Pois Feanor contemplava o cabelo de Galadriel com maravilha e de leite. Três vezes implorou por um cacho, mas Galadriel não lhe deu nem mesmo um fio de cabelo. Esses dois parentes, os maiores entre os Eldar de Valinor, ficaram sendo inimigos para sempre." É, aí vem aquele negócio do Gimli, né? O Gimli conseguiu três fios de cabelo da Galadriel, e o Feanor implorando três vezes não obteve da Galadriel, porque a Galadriel conseguia ler a mente do Feanor e não gostava do que ela lia ali. Ela via muita neblina, muita coisa esquisita ali e ela não gostava dele. Sabemos que assim como Fingol, então, a Eärwen, a mãe da Galadriel, tinha seu cabelo prateado como as estrelas. Algo como um cinza quase branco, né? Um negócio meio platinado mesmo. Só que a Galadriel herdou o cabelo dourado do pai, do Finarfin, mas esses fios prateados da mãe, então, ficou com aquele cabelo único entre os filhos do Ilúvatar. Para que nós possamos fixar todas essas ligações familiares, vamos à árvore genealógica do Steleri. Aí está a árvore genealógica total, onde nós vemos Ewe e Owe. Dando um zoom, nós identificamos que Owe, que é o líder, foi aquele líder que levou o Steleri até Aman, ele é pai de Eärwen e de outros filhos não nomeados. Eärwen, por sua vez, a donzela casou-se com Finarfin, um dos príncipe Noldorim. Com ele teve quatro filhos, sendo o mais velho Finrod Felagund, Angrod, que depois se tornou pai de Orodreth, por sua vez pai de Gil-galad, tivemos a Egnor e, por fim, a caçula Galadriel. E aqui a gente identifica que foi por isso que seus filhos conseguiram entrar no reino de Fingol Capacinzenta, também conhecido como Ewe Singolo. Agora que já vimos tudo sobre a sua história, suas citações ao longo do legendário e também a árvore genealógica do Steleri, vamos entender um pouco do seu nome. O nome vem do alto élfico, do Quenya. É formado por dois pedaços de palavra. Eär, mar, que nós vemos em Nyarindil, amante do mar, e também Wen, que é um sufixo feminino. Então, mar e mulher, donzela, nós temos donzela do mar. É muito comum Wen e Iel serem finalizações femininas, como em Morwen, mãe de Túrin, e Galadriel, a sua filha. Também temos um outro sufixo que é muito usado para mulheres, que é o ien, como nós temos em Lúfien, que quer dizer filha. Portanto, tem um caráter feminino. Temos então que seu nome quer dizer donzela do mar. Porém, no comecinho do vídeo eu falei que ela era uma donzela cisne. E o que é isso? É um jeito poético que o Tolkien trouxe algumas informações dos Teleri, características deles, que têm a ver com cisnes, de uma forma mais bonita, porque no original está escrito mesmo Swan Maiden of Alcalonde, ou seja, donzela cisne. E a gente só teve a tradução disso no nosso Silmarillion. Em ambas as traduções está com a mesma forma. Os Teleri, a terceira hóstia, a maior das hostes dos elfos que saiu do leste e veio até Aman, eles eram conhecidos por muitos nomes, em especial os marinheiros, os cantores e os elfos do mar. Por quê? Porque eles gostavam de viver perto do mar, nas costas. Eles tinham um amor pela música do mar, pelas navegações. Em Tol Eressia, eles tinham a sua principal morada, ficaram lá muito tempo, até que eles sentiram vontade de sentir a luz de Aman mais de perto. Então, a grande cidade deles, que era Avalon, ainda continuou com outros Teleri ali, e continuou sendo um bom porto. Inclusive, esse porto dava para se ver de Númenor, ou pelo menos o brilho da grande torre de Avalon. E aí, o rei dos Teleri, o Onwi, foi e fez o seu reinado numa cidade litorânea, na costa de Aman, chamada de Al-Qualond. Al-Qualond quer dizer Porto dos Cisnes. E é importante lembrar que os navios Teleri tinham o formato de cisne, tanto que está na capa desse Silmarillion aqui. O navio é um navio Telerin. E a primeira viagem desses navios é Oce. O Maia da Água chamou grandes cisnes para ajudar a puxar os Teleri de Tol Eressia até a costa onde estava a cidade de Al-Qualond. Havia duas coisas que os Teleri gostavam, além do mar e de cantar, que eram os próprios cisnes e a prata. É dito, inclusive, nos contos inacabados. Pois os Teleri prezavam a prata mais que o ouro, e sua habilidade como artífices de prata era apreciada até mesmo pelos Noldor. Talvez por ter a ver com as estrelas e até mesmo com o cabelo de seus grandes líderes, como o Thingol e a própria Eärwen. O que mais nós temos dela? Bom, só temos mais uma coisinha no volume 11 da História da Terra-média, no The History of Middle-earth, no People of Middle-earth, ou seja, os povos da Terra-média. Lá é dito que ela tinha como sua melhor amiga a Nairi, a esposa de Fingolfin, irmão mais velho de seu marido, de Finarfin. Ambas não acompanharam seus filhos e ficaram em Aman. Fingolfin foi, Finarfin ficou, mas as duas mulheres ficaram aqui também em Aman. Foi uma sábia decisão. Na conclusão desse TT, temos que, mesmo recorrendo à história da Terra-média, nós não conseguimos muitas informações. Porém, relembramos a beleza de Tol Eressia. Identificamos que os Teleri se dividiam em duas cidades. Uma, Avalone, na própria ilha, na qual nós vamos ainda falar muito. E outra, na costa litorânea de Aman, a Alcolond, o Porto dos Cisnes. Também conseguimos reforçar a questão dos cabelos platinados e do brilho estrelar, como visto em Fingol, em Celeborn e também nos Rajados de Prata de Galadriel. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ajudar o canal, você tem três maneiras. A primeira é curtindo, comentando e compartilhando o nosso conteúdo. Deixe aí seu emoji, seu ponto, sua letra predileta. Ou, se tiver com tempo, deixe um comentário bacana que dá uma animada na gente. Segunda maneira, comprando seus livros pelos links que estão aqui embaixo na Amazon.com.br. Você ajuda o canal sem custo adicional. O livro que você quer não está aqui embaixo? Não tem problema. Pede para a gente por qualquer inbox no Instagram, no Direct, no Facebook. A gente faz o link para você rapidinho e você compra ajudando o canal. Não precisa ser só livros. Se você quiser comprar qualquer produto, um celular, uma peneira, um secador de cabelo, sinta-se à vontade, pede o link para a gente que a gente faz para você. Além disso, você também pode assinar a Amazon Prime Video, que futuramente vai ter a série do Senhor dos Anéis. Ou, se você está no futuro, já está passando a série do Senhor dos Anéis e você vai pagar menos de 10 reais para ter uma ótima televisão de streaming. A terceira forma é ser num padrinho ou uma madrinha do TT. Muito obrigado a todos os padrinhos e madrinhas, porque ajuda demais. Um real ajuda e ajuda muito. Você pode ver o link do padrinho aqui embaixo e escolhe se coloca uma vez, se coloca todos os meses, se coloca 10 reais, se coloca 10 mil reais, se coloca um real por dia. Fica a seu critério. Se você também quiser ajudar a gente a fazer as legendas em inglês, legendar os TTs aqui, seja parte do nosso time de legendários. O Gustavo Fritzsen, nosso gerente de legendas, tem aqui o contato dele aqui embaixo. Fala com ele que a gente está precisando muito para alcançar os americanos, os ingleses, o mundo e o universo. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! 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 Amém.